Música Dá uma olhada aí, dá uma olhada de volta Obrigada, viu? É uma alufice, né, velho? Depois a gente bate, é uma alufice Olha pra cima, você vê, pra baixo Não, bizarro, bizarro Senhor, eu queria dar um recado Eu vim entregar os vinhos Duma bandeja Obrigado, senhor Na real, a gente fez o que foi O que aconteceu Os caras não tinham, acho que ele tava procurando Um hotel assim Só que o hotel do pai de David tava fechado Aí a gente pegou e falou, ó, meu Pode buscar lá na lata de bosta Não tem ninguém lá Aí vocês ficaram lá no hotel Isso é, perto do Pelô, lembra? Porque o hotel era foda, o fundo dele era babarinha assim E aí a gente contava E o chapai que falou, vem fazer uma festa aí Ele fez uma festa lá no hotel Lá em cima, eu lembro, velho Aí a galera se juntou, tirou uma foto E eu tava franzinão assim Eu não lembro Eu não lembro, velho Na terceira hora Na terceira hora Meu barquinho vai subir o São Francisco Como quem sobe os degraus de uma igreja Não vou entregar Minha cabeça em uma bandeja Quero morrer na peleja Meu barquinho vai subir o São Francisco Como quem sobe os degraus de uma igreja Não vou entregar Minha cabeça em uma bandeja Quero morrer na peleja 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 Tudo vai te matar Essa que é a verdade Descubra o que você ama Se entregue sem temor Tudo vai te matar Melhor morrer de amor A gente tem que viver Sorrindo quando é pra chorar Pra fazer a morte tremer De medo em vir nos buscar A gente tem que viver Sorrindo quando é pra chorar Pra fazer a morte tremer De medo em vir nos buscar Meu barquinho vai Subir o São Francisco Como quem sobe os degraus de uma igreja Não vou entregar Minha cabeça em uma bandeja Quero morrer na peleja Meu barquinho vai Subir o São Francisco Como quem sobe os degraus de uma igreja Não vou entregar Minha cabeça em uma bandeja Quero morrer na peleja Quero morrer na peleja Quero morrer na peleja Quero morrer na peleja Descubra o que você ama Tudo vai te matar Essa aqui é a verdade Descubra o que você ama E se entregue sem temor Pois tudo vai te matar Melhor morrer de amor A gente tem que viver Sorrindo quando é pra chorar Pra fazer a morte tremer De medo em vir nos buscar A gente tem que viver Sorrindo quando é pra chorar Pra fazer a morte tremer De medo em vir nos buscar A gente tem que viver Sorrindo quando é pra chorar Pra fazer a morte tremer, de medo de vir nos buscar A gente tem que viver, sorrindo quando é pra chorar Pra fazer a morte tremer, de medo de vir nos buscar Pra fazer a morte tremer, de medo de vir nos buscar Pra fazer a morte tremer, de medo de vir nos buscar Pra fazer a morte tremer, de medo de vir nos buscar Pra fazer a morte tremer, de medo de vir nos buscar Sobre o mar Sobre o mar Imagina como se estivesse lá Sobre o mar Uh, uh Uh, uh Sobre o mar Sobre o mar Sobre o mar